Diga hoje o que fará sorrir O que vai precisar para ser mais uma vez Diga hoje o que suportar, como o corpo dá, vencer Tudo que é brilho ou remode Pra sempre mudar com a mesma paisagem Pra sempre fingir em um cenário real O show do dia a dia não completa mais Esta cena não satisfaz nem nunca o fez Vendo isso sempre parece vazio Não parece ser um caminho Metas demais pra entender o porquê Pra sempre mudar com a mesma paisagem Pra sempre fingir em um cenário real Pra sempre, pra sempre tudo Pra sempre tudo Espetacular E o que fazia entender Não falei mais Foi digerido Quanto mais cor, quanto mais ganar e o que mais dizer Diga já vimos Desde no lugar antes O que foi que passou Diga pra sempre Se arrepender Sempre completo Usado como qualquer um Pois tudo É ganância Pois tudo É ganância É ganância Não me vale mais Não te vale mais Não te vale mais Não vale a ninguém Mas só ninguém consegue ver E o que fazia entender Não vale a ninguém Mas só ninguém consegue ver Foi digerido Quanto mais correr, quanto mais gastar E o que mais te ver? E o que mais te ver? E o que mais te ver?